E os advogados comemoraram sua data no dia 11 de agosto. Porém, a categoria em Santos vive um impasse inédito. Afinal, a OAB Santos, a segunda subsessão instalada no estado de São Paulo lá em 1933, convive com o imbróglio referente à eleição ocorrida em novembro do ano passado, cujo impasse até hoje não foi resolvido, em razão da chapa vencedora ter ganho em eleição com larga vantagem, mas não levado em razão de supostas irregularidades apontadas pelo candidato da oposição. O caso foi parar na Justiça e, desde o dia 15 de abril, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspendeu a liminar, que garantiu o cargo ao vencedor, no caso Rodrigo Julião, e determinou a instalação de uma comissão interventora, um fato inédito na história da entidade. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 15 de julho. No entanto, não houve qualquer decisão até o momento. Hoje, a ordem funciona com uma diretoria formada por três advogados da comissão interventora.